Bom, pessoal, vamos começar aqui? Já são três e quatro. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês por terem entrado nesse que é o nosso primeiro de uma série de webinars gratuitos que a PSR pretende fazer ao longo desse período de quarentena, esse período de isolamento. E o objetivo desses webinars, então, é endereçar uma série de temas, os temas mais diversos possíveis e que tenham relevância atual, tanto atual como futura para o setor elétrico. Então, eu gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é Edmundo. Eu trabalho na área de avaliação de investimentos e gerência de risco da PSR, gestão de risco da PSR. Para aqueles que não conhecem, a PSR é uma empresa que foi fundada em 1987 e a gente atua no setor de eletricidade e gás natural em, basicamente, três áreas distintas. Na área de consultoria, na área de desenvolvimento de ferramentas analíticas avançadas e na área de pesquisa de ponta. Hoje em dia, a PSR conta com mais de 60 colaboradores e consultores. A maior parte da nossa equipe tem mestrado ou doutorado e nós trabalhamos com um pouco mais de 70 países. Então, algo que a gente consegue trazer ali, traz bastante para o setor elétrico também a experiência internacional. Para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa empresa, eu convido vocês a acessar o site www.psr-inc.com. O endereço está aí exibido embaixo do meu vídeo. Ou também através do material que a gente vai disponibilizar nas nossas mídias sociais após esse webinar. E ele vai ser... vocês vão poder baixar ele do nosso site, das outras mídias. E lá a gente vai descrever um pouquinho mais dos produtos com os quais a gente trabalha. Tudo bem? Bom, então, para começar, quem vai conduzir esse webinar junto comigo é o Rodrigo Novaes. Boa tarde, Rodrigo. Está por aí? Boa tarde, pessoal. Estou por aqui, sim. Obrigado pela presença virtual de todos vocês. Bom, eu sou o Rodrigo, eu trabalho na PSR desde abril de 2018. Trabalho na área de estudos energéticos, especificamente na área Brasil, junto lá com o Celso, com o Felipe, o Wesley, o Rodolfo e o João. A nossa área é responsável por projeções de preços, também cursos e capacitações. Também estamos envolvidos em alguns projetos de P&D, um deles, inclusive, relacionado ao preço horário. Nossos cursos e capacitações também envolvidos com o preço horário também. E agora eu vou explicar um pouco da dinâmica de como vai ser esse webinar. O nosso próximo webinar já vai ter na semana que vem, tá bom? Só dando esse aviso aí, breaking news, sobre mercados na América Latina. Mas fiquem ligados aí nas nossas mídias que vão ter mais notícias. Então, só para explicar como é que vai ser a dinâmica desse webinar, vai ser um webinar de aproximadamente 50 minutos, a gente espera, de exposição minha e do Edmundo, mais 30 minutos de perguntas. Nós pedimos, por gentileza, que vocês enderecem as suas perguntas ao longo da exposição. Então, fiquem à vontade, por favor, através do chat, do próprio Zoom. E aí, ao final, a gente vai endereçar o máximo de questões que a gente conseguir tentar endereçar todas as suas perguntas. O nosso tópico, os nossos tópicos que estão aí, basicamente, o que estava na nossa cimenta, vocês já puderam conferir. A gente vai passar pela situação atual, análise de potenciais, impactos e um pouco do que a gente espera para o futuro, né? Tudo relacionado ao preço horário. E também, nesse webinar, a gente vai ter algumas polls, algumas enquetes que a gente vai fazer com vocês. A gente não atende aos critérios estatísticos de amostragem do IBGE, mas a gente quer fazer umas perguntas para vocês. E para aquecer os motores, a primeira pergunta super relevante para vocês, e fiquem tranquilos, todas as questões são anônimas, tá? Se você se sentir confortável em responder, por favor, ou faça, a primeira super relevante já está aí na tela para vocês. Dez segundos para responder, por gentileza. Eu posso responder também, né, Rodrigo? Eu devia ter colocado para permitir panelistas votarem. Poxa, aí... Eu ponho na próxima. Mas você eu tenho certeza já da resposta. Olá, tem muita gente votando ainda. Vou esperar um pouquinho mais. Muita gente votando. Joia, estou fechando. Fechei a questão aqui. Vamos lá. Eu vou dar um share nos resultados aqui com vocês. Ele deve estar na tela de vocês. A maioria das pessoas que escutam o nosso EnergyCast escuta no trânsito. Eu votaria, na verdade, limpando a casa. Eu faço muito isso. E para vocês que votaram, que não conhecem o nosso EnergyCast, é isso aqui. O nosso podcast foi lançado em julho de 2019, quando estava na iminência da aprovação pela CEPAMP do preço-horário para entrar em 2020. Quer dizer, se ia entrar, se não ia entrar, como que estava essa discussão. E vocês podem ver aí, vocês podem ouvi-lo em todos os agregadores de podcasts. Inclusive, tem o link aí na descrição para o Spotify, no material que vai para vocês. E o primeiro episódio justamente foi de pele de horário. Estávamos eu, o Luiz Barroso e o Bernardo Bezerra. E foi bem legal. Convido vocês a conferir. Passando agora já para a apresentação, direto o que a gente espera que vocês levem, quais são os nossos objetivos com esta apresentação. A primeira delas é passar para vocês, de forma conceitual, quais são as motivações e as razões para a gente querer implementar preços horários no Brasil. Passar um pouco da noção de que a adoção do PLD horário, ela traz diversos aprimoramentos na programação da operação. Isso vem por consequência da modernização do processo em si, da entrada de um novo modelo. E existe um ganho de eficiência associado. Que existem dois grandes objetivos. Um de ganho de eficiência em todo o processo. E também de aproximar o mundo físico do mundo comercial. De um lado a gente quer aprimorar o máximo que puder o mundo físico, a operação do mundo físico. Do outro a gente quer precificar da melhor forma essa operação que foi feita. De modo que tudo aquilo que for pagamento extra preço de mercado seja atenuado ou no limite até eliminado, se possível. E que existirão diversos impactos comerciais em toda a cadeia do setor elétrico. E que os agentes, na nossa opinião, devem sim fazer seu dever de casa, acompanhar as reuniões do setor, tanto do NS, da CCE, da ANEL. Tem tudo sido divulgado, transmitido via internet. As apresentações publicadas. E que os agentes devem sim fazer seu dever de casa o quanto antes. E bom, quando que esse assunto surgiu? Bom, agora a gente vai já para a segunda pergunta, para a segunda enquete. Essa daqui já é mais séria aqui. E eu vou lançar, vou permitir que você vote agora também, Edmundo. Vai lá. Dá as segundinhas agora. Qual que você acha que deveria ser a granularidade do PLD? Se deveria ser patamarizado, horário ou até mesmo intra-horário? 30 minutos, 15 minutos, 1 minuto? No limite... Minha opinião você já sabe, né, Rodrigo? Sua opinião eu já sei. Mas eu vou votar. Mas eu vou votar. A gente não combinou nada antes. Tudo surpresa. Tudo surpresa. Estou fechando aqui. Vou dar um share nos resultados. A maioria das pessoas que respondeu disse que seria horário. O segundo grupo, intra-horário, 30%. E 13%, 26 pessoas acreditam que deveremos continuar como patamar. Vou parar de compartilhar os resultados para sair da tela de vocês. Bom, esse assunto surgiu já no final da década de 80, pelo menos. Que foi quando essas duas frases foram escritas e quem, obviamente, quem disse isso não sou eu, que o preço horário é a base, é a fundação para o mercado spot de energia elétrica, a fundação para todas as transações. Quem escreveu isso foi um grupo de professores do MIT que escreveu o livro que é a base da teoria marginalista da microeconomia aplicada a sistemas de potência. E lá naquele livro eles já diziam, inclusive, que trabalhos anteriores aos deles, aos deles, já indicavam que o preço deveria ter alguma granularidade tão pequena quanto fosse necessária para representar bem os fenômenos da operação dos sistemas elétricos. Vindo aqui para o Brasil, esse assunto surgiu, na verdade, lá com o projeto Recebe, no finalzinho da década de 90, quando em um dos relatórios já se vislumbrava tanto a adoção do modelo de 100, quanto que, isso lá escrito e eu cito, que os preços devem ter um intervalo tão próximo quanto seja necessário para bem representar os fenômenos da operação também. Desde então, a resolução normativa de 290 de agosto de 2002 homologou essas regras e estabeleceu que o preço horário deveria entrar em 2002, data essa que foi postergada pela resolução 446, tá bom, de 2002, postergando para 2004, novamente foi postergada pela resolução 237, passando para 2005 e, finalmente, ali em julho de 2004, veio o decreto 5163, que regulamentava a comercialização de energia no país com preços semanais, né? E aí é o mundo que a gente conheceu desde então. E por que esse assunto voltou aqui no Brasil, né? E quando esse assunto realmente voltou recentemente no Brasil? A gente vai mostrar quatro gráficos para explicar isso, as razões conceituais. O primeiro deles mostra o decréscimo da participação da capacidade instalada hidroelétrica frente à capacidade instalada de toda a matriz elétrica brasileira. A gente pode perceber que ali, a partir dos anos 2000, a gente tem um considerável decréscimo nessa capacidade percentual, que está no eixo aqui direito, tá? A linha pontilhada preta. Isso são dados do ANS. E juntando esse gráfico, que é um gráfico de caráter estrutural, com um gráfico de caráter mais conjuntural, que é a relação entre a energia armazenada, não é armazenável máxima, e a carga do SIM em cada mês, a gente vê que tanto existia uma tendência de queda na participação percentual da capacidade instalada hidroelétrica, como por razões também conjunturais, nos últimos anos a gente vê uma queda na nossa capacidade de armazenamento, que sempre foi bastante grande, né? Sempre estávamos acostumados a um sistema com regularização de muito tempo. Juntando isso, esses dois gráficos, a gente pode fazer um primeiro argumento, que é a gestão da flexibilidade, tal qual sempre foi feita no sistema brasileiro, não mais tão adequada assim, se a gente considerar o crescimento da participação renovável, principalmente nos últimos dez anos, fontes sabidamente intermitentes. Então, um argumento para que se mantenha a precificação para o patamar é assim, olha, eu vou colocar um preço horário, mas que no mundo hidroelétrico que a gente tem e que ainda tem bastante armazenamento, esse preço não vai variar tanto assim. No entanto, num crescente ambiente de incertezas e de complexidades na operação com a carga líquida, isso é, a diferença entre a demanda e a expectativa de geração renovável e de inflexibilidade termoelétricas, tendo diversas rampas bastante intensas na operação de tempo real, o que você contra-argumenta é o seguinte, olha, é melhor ter um preço horário que, quando os reservatórios estiverem cheios e tiver tudo bem, ele não varie, mas que ele possa variar quando eu precisar que ele varie. Eu tenho todo o ganho de eficiência simplesmente por adotar um novo modelo na programação da operação. Junto a isso, tem o crescimento do mercado livre, também principalmente nos últimos 10 anos, o que cada vez mais, e ainda com esse cronograma de abertura do mercado daqui para frente, nos faz pensar em ter uma melhor sinalização de preço para os agentes de mercado. Portanto, só para ilustrar essa sinalização de preço, esse gráfico é da segunda semana operativa de março desse ano, já com o efeito na demanda da atual crise do Covid-19, e o que a gente pode ver aqui é o seguinte, o PLD por patamar, ele está no nível do preço horário, simplesmente nas horas de maior carga observado, mas ele não tem acompanhado esses afundamentos da demanda, e aqui esse preço só não foi menor porque ele bateu no piso regulatório, senão ele continuaria acompanhando o perfil da demanda, isso aqui demanda verificado, tá bom? Por fim, juntando tudo isso, esses cinco gráficos que eu acabei de mostrar, veio em 2017 a consulta pública 33, com o objetivo de modernização do arcabouço regulatório e do setor elétrico brasileiro, que interessou diversos outros temas, além do preço horário. Desde que veio a consulta pública 33, a CEPAMP logo deu início à força-tarefa do modelo DCEM, priorizou os trabalhos de investigação do modelo DCEM, e em abril de 2018 teve início o período sombra. Inicialmente se esperava que o preço horário ia ser adotado em 2019, e essa aprovação viria em julho de 2018, lá no meio do ano de 2018, essa data foi postergada para 2020, e aí a gente teria a aprovação em julho de 2019, data do nosso primeiro episódio do EnergyCast, e aí nesse meio tempo teve uma consulta pública bastante importante sobre o modelo DCEM e sobre a adoção do preço horário, onde diversos agentes solicitaram a postergação do mesmo. Em julho de 2019 veio a deliberação da CEPAMP, onde o DCEM entra na operação mesmo em 2020, como entrou, e no preço em 2021, como continua previsto. Em janeiro de 2020, só enfatizando, o DCEM na programação da operação do INS, e desde então, cada vez mais, diversas análises divulgadas, tá? A gente destaca as análises, por exemplo, da CCE, que estão sendo divulgadas no encontro de preços horários, que tem frequência mensal, o último foi na quarta-feira passada, dia 8, O vídeo está disponível no site da CCE, a apresentação também, e dos outros encontros é o mesmo. Também tem as reuniões do INS, semanais da programação da operação, e os relatórios de acompanhamento do modelo DCEM e do desenvolvimento dos modelos satélite, que também tem sido divulgados e mostrados em ambas as reuniões, tá? Fica aí a dica para acompanhar. Dito isso, uma coisa que a gente gostaria de fazer é separar essa discussão. A gente disse, eu disse, que a adoção dos preços horários no Brasil, ela tem dois lados, né? Um lado é o que você objetiva, inserir um novo modelo e aprimorar o processo de programação da operação diária, isso é, dado esse contexto de crescentes incertezas e complexidades na programação da operação, é desejável que o operador cada vez mais tenha ferramentas mais sofisticadas computacionais que o auxiliem nas atividades da programação da operação, isto é, na determinação dos fluxos e gerações das usinas. Uma vez que você fez esse aprimoramento na programação da operação, é desejável também que você aproxime o mundo comercial desse mundo físico. E é nisso que entra a adoção dos preços horários. No fim, o que a gente está querendo, o que se objetiva com essa modernização é, um, melhorar o processo de tomada de decisões, auxiliar o operador, dar mais transparência ao processo, trazer mais robustez a todo o processo, ganhos de eficiência na operação, e também, no final das contas, trazer o preço de mercado o mais próximo para esse mundo físico possível, de modo a até, o que se espera, diminuir os encargos no final das contas para o consumidor e para todos os agentes de mercado. Contra-argumentos existem, é claro, do lado da operação, um evidente aumento de complexidade. Primeiro fato que você está adicionando um novo modelo computacional. Esse novo modelo tem diversas funcionalidades que antes a gente não conhecia, antes a gente não tinha na programação da operação, não existiam nos modelos New Wave e The Comp, Então, esse é um. Segundo, aumento dos turnos de trabalho, agora, em vez da gente rodar um modelo semanal, o Week Ahead, agora a gente passa para um mundo Day Ahead. A gente sempre vai rodar, todo dia, para o dia seguinte, uma programação da operação. Isso significa, sim, que aumentaram os turnos de trabalho, isso significa que vão ter pessoas no NS trabalhando fim de semana, feriado, vão ter programadores de usinas trabalhando fim de semana, feriado, e esse, sim, é um ponto que estava em atenção em todo o processo. Um outro ponto que a gente pode exemplificar é, por exemplo, na questão de contratação de combustível. Por exemplo, eu tenho uma termoelétrica que depende de um determinado combustível e o meu contrato diz que, determina que, eu devo entrar em contato com o meu fornecedor um dia antes, até o meio-dia, para informar que eu vou consumir aquele combustível no dia seguinte. No mundo Week Ahead, a gente sabia, com uma semana de antecedência, mais ou menos, a ordem de mérito que o modelo The Comp determinava. Então, a gente conseguia fazer, já estavam habituados, os operadores já estavam habituados a esse processo. Agora, com o D100, todo dia vai ter uma rodada nova. Então, você vai ter que entrar em contato todo dia, no limite, para pedir esse fornecimento de combustível. Então, quer dizer que ou eu vou ter que rodar o modelo, ou eu vou ter que esperar o NS divulgar o resultado do modelo, para eu poder informar o meu fornecedor de combustível? Sim, mas aí o procedimento de rede também mudou. Então, o resultado do modelo D100 agora sai às 16 horas, mas o meu contrato me diz que eu tenho que informar o meu fornecedor até às 12 horas. E aí, como é que eu faço? Ai, meu Deus! Tudo isso, todas essas, foram questões que foram endereçadas de forma bastante transparente, bastante competente, pelas instituições, pela ANEL, pelo ONS, pela CCE, junto com os agentes, nos fóruns de discussão do modelo D100 e da força-tarefa. Por outro lado, para finalizar essa parte, um outro contra-argumento, já do lado do preço, é um aumento na volatilidade desse. E esse é um assunto bastante extenso, que necessitaria um outro webinar para falar só dele. Então, a gente indica o episódio 17 do Energy Cash, onde o Zé Rosenblatt traçou muito bem o que ele chama de volatilidade regulatória, o que é volatilidade implícita, o que é explícita, no problema que a gente está resolvendo na formação de preços. Passando para a cadeia de modelos, o que a gente tem hoje, o modelo New Wave, onde o que você faz é calcular a política operativa, ou função de curso futuro, ou valor da água, utilizando uma simulação estocástica, com diversos cenários de afluências, gerados por um modelo auto-regressivo, um modelo estatístico, com um horizonte de cinco anos, de até cinco anos, e etapas mensais. E aí o que você faz atualmente, até o ano passado, o que se fazia é passar essa função de curso futuro, essa política que você acabou de calcular, para o modelo DECOMP, essa política era por reservatórios equivalentes, era para um sistema agregado, com essa simplificação, e o DECOMP, o que ele fazia era trazer essa decisão um pouco mais próxima da operação, tanto individualizar essas decisões por usinas hidroelétricas, e inserir alguns detalhes da operação semanal, numa simulação que era com um horizonte de dois meses, onde o primeiro mês tinha etapas semanais, e era determinístico, e o segundo mês era estocástico, com uma etapa só mensal, e a função de curso futuro vinda do New Wave entrava aqui. Aqui você estava num mundo individualizado, você fazia uma conta, acoplava com o New Wave bem aqui, e seguia a vida. E o preço, no final das contas, era o resultado dessa primeira semana operativa aqui. E esse horizonte era rolante, à medida que você ia evoluindo na vida real, você ia rodando um horizonte com menos semanas, no primeiro mês. O que acontece com a entrada do D100? A primeira coisa é que o DECOMP deixa de ser utilizado para fins de preço, não estou falando de garantias físicas, leilões, não vamos entrar nesse mérito, mas para fins de preço, o que acontece na cadeia de modelos é o DECOMP deixa de ser utilizado para dar o preço nessa primeira semana, e o que ele faz é oferecer essa política, essa função de curso futuro por reservatório equivalente para o modelo D100. O modelo D100 também tem um horizonte determinístico, também uma simulação determinística, tem um horizonte de uma semana dividido em dias, onde o primeiro dia é semi-horário e pode ter rede elétrica, dependendo se é o caso do ENS com rede elétrica, ou da CCE, que é sem rede elétrica, e onde o foco é na programação da operação diária e nas restrições de unit comítico. Tá bom? Falando dessas restrições especificamente, essas novidades que entraram no modelo D100 e que até então a gente não via, algumas das restrições que estão no modelo D100, só para exemplificar, são várias, tá? Então, o primeiro dia semi-horário pode ter restrições elétricas no primeiro dia, reserva de potência, tanto a do CAG, controle automático de geração, quanto para as interligações, e unit comítico, termo elétrico, por enquanto, previsão de carga diária, renováveis diárias, evasão diárias, isso não é uma restrição, mas é uma novidade desse processo, então a gente colocou nesse quadrinho aqui. Manutenção também em base semi-horária de hidroelétricas e termoelétricas. Usinas que eram até então sempre modeladas como fio d'água, agora passam a ser modeladas como reservatório, várias delas, isto é, os limites de volume máximo e mínimo e os polinômios delas foram levantados e colocados no modelo. Tem restrições de rampa de geração, tanto para hidroelétricas quanto para termoelétricas, tem restrições de partida e parada para termoelétricas, tem restrições de máximo número de ciclos, que a termoelétrica pode fazer uma vez que for acionada, e tem restrições de segurança operativas, essas daqui são restrições de cunho elétrico, criadas a partir de análise de estabilidade, de segurança operativa, que mereciam talvez uns dois webinars só para falar delas, tá bom? Para exemplificar uma delas, que talvez seja a maior novidade, é o Unit Commitment Termoelétrico, e a gente vai dar alguns detalhes sobre eles, e muito do que muda agora é que diferente desse mundo que a gente vinha até então, onde uma termoelétrica no modelo podia ser ligada ou desligada da forma que a gente precisasse, agora você tem uma decisão de ligar ou não ligar uma unidade, uma máquina, e se você ligar, diversas restrições operativas dessa máquina tem que ser obedecidas. Então, tal qual para um advogado, aqui essas duas palavrinhas para matemático também faz muita diferença. E a diferença é a seguinte, para exemplificar o que seria esse ciclo de acionamento de uma máquina, essa máquina está desligada, gerando nada nesse momento aqui, uma vez que você viu a necessidade de ligar essa máquina nesse instante, você tem que cumprir uma rampa de acionamento. Ao mesmo tempo, no instante que você decidiu ligar essa máquina, você já liga sabendo que por um mínimo tempo você tem que manter ela acionada, que é a restrição de mínimo uptime. Aí você ligou essa máquina, cumpriu com a rampa de acionamento, ela tem que chegar na potência mínima, pelo menos dela. Uma vez que ela chegou nessa faixa de operação, ela tem que, pelo menos, ficar na potência mínima dela no seu mínimo uptime. Você decidiu desligar ela, você tem que cumprir uma rampa de desligamento. E uma vez que você desligou, ainda mais uma restrição, você tem que manter ela por um mínimo tempo desligado. tudo isso tem a ver com os ciclos termodinâmicos das máquinas termoelétricas, dos geradores. Todo o processo de você ter que aquecer a caldeira, gerar vapor para poder movimentar o rotor, para que o rotor gere, no final das contas, a eletricidade em conjunto com o gerador. Dito isso tudo, as novidades na programação da operação com o modelo D100. O cronograma de operação agora é sempre para o dia a frente, isso já tínhamos dito. A utilização do modelo DECOMP agora é passar o valor da água para o modelo D100. Uma novidade nesse processo é a proposta inicial de geração. O que acontecia até então é que até 2019 o que se fazia era os agentes de geração enviavam uma proposta de geração para o operador que consolidava isso tudo, fazia uma validação, validava eletricamente, entrava num processo interativo com os agentes para construir um programa de operação que atendesse todo mundo e uma vez que todo mundo tivesse concordado, aí esse programa realmente era efetivado. O que vai mudar agora é que ao invés de ter essa proposta inicial de geração dos agentes para o operador, o operador vai rodar o modelo D100 e esse modelo D100 é que vai dar a proposta inicial de geração para esse processo. Todo esse procedimento de interação e de validação dos resultados do operador com os agentes de geração continua acontecendo, continua acontecendo nesse ano de 2020. O que mudou foi esse V0 aí da programação da operação que passou a ser dado pelo resultado do modelo D100. Novidades também, a previsão de geração eólica agora tem um modelo estatístico desenvolvido pelo ONS para fazer a geração eólica, modelo que está tendo o acompanhamento da sua performance pelo ONS e pela CCE nas reuniões que eu citei. A previsão de vazões já era feita pelo mercado para projeção de preço com base diária, mas agora foi consolidado nesse processo e também um ESMAP para a maioria dos postos e com rodada diária do chuva-vazão. E a previsão de carga, agora uma novidade, ao invés de ser uma previsão semanal, é utilizada a carga da programação diária. Novidades nas regras da CCE. Basicamente foi inserido o D100 na cadeia de processos de cálculo do PLD, foi feita a definição genérica para os períodos de comercialização que podem ter qualquer duração, no momento de uma hora. No caderno de encargos, essa é uma grande novidade também, é que tem uma nova classificação do ESS, o encargo de serviço de sistema, que é o encargo por unit commitment, está lá escrito no caderno e eu cito, aplicável quando as unidades são despachadas para atender restrições físicas das usinas para a geração da ordem de mérito. E nos demais cadernos, o que foi feito foi deixar explícitas a modulação e a liquidação por período de comercialização, substituindo a anterior definição por patamar. Para explicar esses encargos por unit commitment, a gente vai falar de uma situação onde o preço spot não recupera os custos de unit commitment. Lá da teoria de otimização, a gente sabe isso, lá na aula PL1, lá da faculdade, a gente sabe que em um mundo linear, o custo marginal da operação era bem definido, é a taxa de variação do custo total operativo pela taxa de variação da demanda. Ou seja, você pega a variação que teve no seu custo total e divide pela variação que teve do lado direito da sua equação de balanço de demanda. E aí você obtém o seu custo marginal. Aí você já vai falar, pô, mas Rodrigo, essa curva aqui não é linear? Calma, imagina que lá no limite a gente tem um milhão de pedacinhos aqui, lineares, então isso é linear por parte, está tudo certo. O problema é que com uma decisão inteira, a vida complica, a gente não consegue calcular um custo marginal de um problema inteiro, isso é uma indefinição matemática. Quem aparecer com uma forma fácil de fazer isso vai ganhar uma medalha Fields e vai ficar muito famoso entre os acadêmicos. Então, nós, como que nós podemos fazer para calcular esse custo marginal hoje? O que a gente tem que fazer é relaxar o problema de otimização. De alguma, por exemplo, uma forma de fazer isso que é a forma que está feita hoje no modelo D100, é você resolver um problema inteiro, obter as decisões de unit comitima, fixar essas variáveis e aí resolver um outro problema que é linear do qual você obtém os seus custos marginais. Então, você tem um problemão de unit comitima com todas as suas restrições, resolve ele, tira um vetor de 0 ou 1 que são as suas decisões inteiras, aperta Ctrl-C, Ctrl-Alt-V, cola como valor e aí você transforma aquilo num problema linear. É claro que aquele problema linear vai ter um monte de restrições bobas e aí quando você mandar isso para o seu software de otimização que vai resolver aquilo, ele vai falar, caramba, esse cara é meio maluco. Ele vai cortar um monte de restrições bobas, vai resolver aquele problema e vai te dar os custos marginais que você queria. No entanto, voltando aqui à vaca fria mesmo, qual que é o impacto disso? O impacto é que tem diversas situações onde nesse processo de fixar variáveis inteiras e resolver um problema linearizado para calcular o custo marginal, você tem diversas situações onde uma termoelétrica, por exemplo, pode estar acionada e o CMO a ser menor que o CVU dela. Aí essa termoelétrica vai falar, pô, mas espera aí, você me acionou resolvendo um problema com o unit commitment todo complicado porque você viu que tinha necessidade de eu ser acionada para atender a demanda e agora o preço de mercado não me remunera? Como assim? Então é por isso que existem todos esses estudos de precificação de não complexidades, por exemplo, quando se fala e é por isso essa justificativa conceitual para que existe esse encargo por unit commitment, porque foi criada essa classificação. Então, só para dar esse exemplo, você tem uma demanda que está sendo atendida por outras fontes, aí você está programando a superação, isso é de antes, então você vê esse perfil de demanda todo no seu modelo. Quando você vê que a sua demanda vai aumentar, você, opa, tem que acionar a minha termoelétrica, ela começa a entrar em rampa. Aí a sua demanda estagnou, a sua termoelétrica atingiu a faixa de operação dela, continuou lá muito bem. Quando você viu que a demanda ia cair muito, você fala, olha, tenho que desligar a minha termoelétrica, porque aquela geração não vai ser necessária. Aí você começa a desligar, quando você chegou na potência mínima dela, você olha, opa, eu liguei, mas eu tinha um mínimo uptime para obedecer, então eu tenho que mantê-la na potência mínima, gerando pelo resto do tempo. E aí o que acontece, na verdade, é o seguinte, todos esses momentos onde você tem uma restrição ativa na geração da termoelétrica, que é a rampa ou a potência mínima, essa termoelétrica não estava formando CMO, ela só formou CMO, ela só pôde formar CMO nesse momento aqui. E esse momento aqui, esse momento aqui ou esse aqui, ela não estaria, o seu custo variável não estaria sendo remunerado via preço de mercado. Tá bom? A gente não trouxe nenhum exemplo internacional, mas se vocês quiserem ver e sobre isso, então tem aqui dois, uma apresentação da EPE, lá de 2017, que fala um pouco disso, e um estudo que a PSR participou para a Associação Generadora do Chile, onde isso está bem discutido, tá bom? E tem aqui as referências para vocês olharem. Passando para a visão dos resultados, tá bom? Os resultados do processo de sombra, basicamente, aqui a gente tem os resultados todos desde janeiro de 2019 até fevereiro desse ano, e o que a gente observou é que pelo menos até agosto ali de 2019 a gente tinha resultados que tinham até bastante variação, principalmente no Nordeste, e que depois desse período os resultados começaram a acompanhar bastante o perfil do DECOMP, que está em cinza, e a curva azul nos dois gráficos é a curva do preço horário. Comentários que a gente gostaria de fazer, desde o início de 2019, mais de 70 versões do modelo foram lançadas, então muita correção aconteceu no âmbito da força-tarefa. Em nossas análises a gente identificou que existiam vários casos, principalmente aqui nesse início do Nordeste, onde existia incoerência nos dados de entrada, causando um desacoplamento da operação. Eu explico isso em mais detalhes. Imagina que você está rodando o DECEN hoje para calcular a operação do dia seguinte, mas você está num processo sombra e esse resultado não é efetivamente utilizado na operação sombra, na operação real do dia seguinte. Então, quando você vai alimentar a sua rodada do dia seguinte, a rodada de amanhã, você vai pegar os status reais das usinas e não aquele resultado que o DECEN tinha dito para você fazer. Então, aí, nesse desacoplamento, é que começou a existir essas grandes diferenças dos custos marginais. Depois de um tempo, passou a se utilizar no próprio processo de sombra os resultados do DECEN para a partida de termoelétrica, para encadear esses casos, só mudando, se eu não me engano, de uma semana para outra. E aqui em 2020, como o DECEN passou a entrar na programação da operação, você entra com o resultado, com o dado real mesmo. aqui só um zoom nos resultados a partir de outubro de 2019 e principalmente focando em 2020, o que a gente pode dizer? Versões mais estáveis do modelo DECEN, um acoplamento coerente dos dados de entrada, níveis de preços governados pelo DECOMP e oscilações acompanhando o perfil da carga líquida, principalmente, que estava declarada no modelo. a sua previsão de carga determinística que você entrou no modelo. De algumas de nossas análises, o que a gente observou foram afundamentos de preço no Sudeste, que dá para explicar, carga líquida muito baixa e interligação folgada, principalmente de madrugada e fim de semana. Madrugada de domingo, por exemplo, isso foi bastante constante. Os picos no Nordeste a gente também consegue explicar limitações nas interligações, inflexibilidade, restrições de defluência e unit commitment, que a gente vai mostrar que essa lógica marginalista não é aplicável diretamente nos custos variáveis quando você tem unit commitment. Para dar um exemplo do que a gente viu de resultado, tem esse perfil de custos marginais no Nordeste no dia 5 de março, que teve um pico de custo marginal às 22 horas, de 670 reais por megawatt hora. Se a gente plotasse, se a gente queria entender o que tinha acontecido, se a gente plotar esse perfil de custos marginais com o perfil de geração termoelétrica na região Nordeste, a gente já via que havia uma elevação na geração naquele submercado, então já dá para ver, já dá para desconfiar o que aconteceu. as 21h30 daquele dia tinham quatro usinas despachadas pelo modelo DSEM, duas delas que estavam gerando o máximo que podiam e duas delas que não estavam gerando o máximo que podiam, uma dessas com o CVU igualzinho ao custo marginal da operação, então aí a gente já tinha quase certeza do que tinha acontecido. Quando a gente investiga a geração individual dessas usinas, a gente vê que a usina prosperidade estava batendo no seu limite de geração, que é essa linha tracejada cinza, ela foi até acionada antes do que a usina Pernambuco 3, porque ela é mais barata, ela tinha um CVU mais barato, e Pernambuco 3 é que atendeu ao incremento de carga, e vocês vejam que o limite de geração dela nem está nesse gráfico aqui, porque era maior que 40 MW. Então, a primeira pergunta é, não dava para ligar uma termoelétrica mais barata nesse momento? E a resposta é que não. Se você olhar para a termoelétrica com o CVU mais baixo, que estava desligada naquele momento, que era a Porto P101, você olhar só para uma máquina dela, ela tem uma potência mínima de 240 MW, um mínimo uptime de 168 horas, e um CVU de R$125,33. Você multiplica isso, dá um custo total de R$5 milhões. Isso é o mínimo que você ia pagar no seu problema de otimização para ligar essa termoelétrica, enquanto que gerar os 27,19 MW com o Pernambuco 3 custou pouco mais de R$18 mil. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando você vai acionar uma termoelétrica com o Unit Commitment, você tem que olhar o tempo que ela vai ter que ficar ligada, a potência que você vai ter que acionar e valorar essa área aqui pelo custo unitário do megawatt atendido. Então, é por isso que a lógica marginalista não se aplica diretamente ao CVU. Você não pode simplesmente empilhar a CVU tentando fazer a sua curva de oferta. Isso não vai funcionar com o Unit Commitment. O que o modelo de otimização faz é minimizar custo de operação. Então, ele olha para o custo total de operação de você acionar ou não uma termoelétrica. E, pela teoria, você podia até ter custo marginal negativo com o Unit Commitment. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe do Unit Commitment, não. Outras duas perguntas que a gente tem é se não dava para gerar com hidrelétrica. Não. Estavam todas com restrições ativas no momento, as nove do Nordeste. As nove modeladas no modelo D100 do Nordeste. E também não dava para importar. O recebimento do Nordeste, se você olhar bem aqui, ele tinha uma restrição ativa nele. Então, sim, o modelo tomou a decisão econômica naquele instante e é por isso que teve aquele pico de CMO. E, igual aquele, você pode explicar vários dos que têm acontecido e a CCE tem feito isso nos encontros de preço horário. Esse exemplo, inclusive, foi explicado lá no penúltimo encontro. falando ainda de custos marginais negativos, isso foi uma coisa que aconteceu no modelo D100. Saiu essa notícia em setembro do ano passado no canal Energia. A operação Sombra teve cinco dias com CMO negativo e naquela época correções foram feitas no modelo, mas ainda existe uma situação conceitual onde isso pode acontecer, que é simplesmente o seguinte. Você tem um gerador inflexível, vamos supor, e você tem uma demanda de 2 MW. E você tem uma capacidade de escoamento de 3 MW. Isso aqui imagina um caso com rede elétrica, tal caso rodado pelo ONS. Se você tiver um gerador inflexível, onde a geração está fixada, dado de entrada, se essa geração inflexível for entre 2 e 5 MW, está tudo certo, o problema é viável, o seu fluxo resultante vai ser G-2. No entanto, se a sua geração for maior do que 5 MW, o que você vai ter um fluxo resultante maior do que 3 MW, o que não pode é inviável. Para esse problema não ser inviável, o que se faz matematicamente é inserir variáveis de folga e penalidades. Quando você insere uma penalidade, o que você está fazendo é toda violação nesse fluxo incorre um custo adicional para o seu problema de otimização. Então, quando você aumenta a demanda, você diminui a violação, diminui a penalidade, diminui o custo. Então, se você pegar a taxa de variação da demanda, a taxa de variação, desculpe, do custo que diminuiu pela taxa de variação da demanda que aumentou, você vai ter um custo marginal negativo por definição. isso é uma outra situação conceitual que pode acontecer. E aí, para não acontecer isso, um outro artifício matemático é você colocar uma variável de invertimento aqui, por exemplo, e é o que foi feito no modelo DSEM para modelar os geradores renováveis. Eles são modelados como termoelétricas com CVU nulo e flexibilidade totalmente inflexível. você tem um cenário de geração renovável lá para cada barra, no caso. E essas renováveis lá, elas podem, elas têm uma variávelzinha de invertimento para não dar o custo marginal negativo. E não confundir isso, já estou terminando, não confundir isso com ofertas de preços negativas que são a disposição do agente a pagar para não ser desligado, são coisas diferentes. por falar em ofertas de preços negativos, preços horários e tudo, a gente só traz a título de curiosidade dois gráficos, dois casos que aconteceram recentemente, um na Alemanha onde 23 das 24 horas tiveram preços negativos, outro no Reino Unido onde recentemente por conta da redução da demanda por causa da crise do Covid-19, os consumidores foram entre as 11 da manhã e as 4 da tarde pagos para consumir eletricidade. Aqui você tinha 55% da carga sendo atendida por geração renovável, aqui eu não tenho dado, mas teve um recorde de geração renovável na Alemanha. E agora fazendo a transição já para o Edmundo, eu me alonguei muito aqui, tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês que é a luz desses da oferta de preços essa perguntinha aqui. E aí eu já vou parar de compartilhar minha tela Edmundo contigo. Obrigado, Novais. Desculpa o tempo. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, a gente consegue fazer uma outra uma outra enquete rapidinho aí? Consegue, me manda. para a gente fazer, eu te faço aqui ao vivo, a pergunta era se o pessoal que está, nossos ouvintes acham que o PLD vai entrar, o horário vai entrar de fato em 2021 ou vai ser postergado de novo? Eu faço. Uma boa pergunta. Faz aí, por favor, vamos tentar, antes de entrar na minha parte, vamos fazer mais essa para ver o que nossos ouvintes acham. Peraí. É possível? Se não for, a gente faz no final. Eu deixo ela pronta e a gente faz antes do Q&A, pode ser? Pode ser, com certeza. Tá joia. Eu vou fechar essa pergunta aqui, dar um share nos resultados. A maioria acha que os modelos continuarão sendo necessários. Eu concordo, mas eu não vou entrar em mais detalhes para não alongar mais. Então, pessoal, vamos passar agora para a segunda parte do webinar. Ela deve demorar mais ou menos uns 15 minutinhos e aí a gente entra já na parte do Q&A. Deixa eu colocar aqui como atração. Só um segundo um problemazinho operacional aqui. Eu acho que é. Não, é esse aqui. Pronto. Rodrigo, você que consegue falar comigo, tá certinho? Perfeito, então. Então, gente, nessa segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre os impactos que esse preço horário pode ter no mercado e aí no mercado entenda como os agentes que participam do mercado, agentes de geração, comercialização e até mesmo consumidores. E também vou falar um pouquinho das estratégias que a gente vê como aquelas que vão se tornar relevantes para esses agentes e algumas que eles já estão estudando. Então, para começar eu queria mostrar aí Rodrigo, eu não sei se você consegue ver meu mouse. Perfeito. Ótimo. Então, eu trouxe aqui primeiro um gráfico só de 2020 ou seja, começando em janeiro primeiro de janeiro desse ano e indo até o final de março se não me engano foi até o dia 28 de março e a linha vermelha ela está mostrando o PLD por patamar isso aqui é o PLD divulgado pela CCE de fato aquele que está sendo e vai ser usado para fazer a contabilização no mercado de curto prazo e em azul o PLD sombra o PLD horário que caso a CCE já tivesse implementado o PLD horário ser a esses os preços aos quais os agentes iam estar expostos. O que eu acho interessante desse gráfico eu procurei trazer ele de forma completa uma coisa esse é para o submercado sudeste e centro-oeste então uma coisa que eu achei interessante é que a primeira coisa que a gente vê ao olhar esse gráfico é que em termos de nível de preço de níveis o preço não está mudando muito em termos do patamarizado para o horário curva vermelha vis-à-vis curva azul mas o que a gente pode notar que chama bastante atenção é a variabilidade ou o que eu chamei aqui de range do PLD horário em relação ao PLD patamarizado então se a gente fosse olhar cada um desses dias olhar o preço mais alto do dia o preço mais baixo do dia e tirar a diferença para cada um dos dias do primeiro trimestre no caso do PLD por patamar a gente ia chegar a uma diferença média de novo preço mais alto menos o preço mais baixo do dia de mais ou menos uns 7 reais por megawatt hora e no caso horário essa diferença já aumenta consideravelmente para em torno de 40 reais por megawatt hora então como a gente vai ver ao longo dessa apresentação esse aumento da variabilidade ou o que a gente chama no mercado de volatilidade do preço de curtíssimo prazo é claro que tem um impacto nos agentes e claro o principal impacto que a gente vê é a impacto inicial é a percepção de risco que eles têm então antes da gente falar sobre essas questões eu trouxe aqui um exemplo para todo mundo entender como é que é feita a contabilização e como é que isso vai mudar quais são os impactos do PLD horário em comparação com o PLD por patamar dentro de um exemplozinho aqui controlado só para vocês ficarem entenderem é tudo com os números com os quais eu vou trabalhar aqui eles são números que eu baixei ou do ONS ou da CCE no caso da CCE os preços e eu também fui lá no site do ONS e ele disponibiliza a geração horária dos geradores que fazem parte do parque de oferta do Brasil e eu consigo baixar às vezes eu consigo baixar por gerador individual às vezes geradores agregados mas eu escolhi um gerador eólico aleatoriamente dentre os geradores que estavam lá disponíveis e eu vou usar esse gerador eólico nos nossos exemplos então queria ressaltar aqui que esses são números reais que um gerador por exemplo poderia observar no mercado então a primeira coisa que eu fiz é esse gerador eólico esse exemplozinho que eu estou mostrando para vocês ele é do dia 20 de janeiro desse ano e eu assumi que eu a geração desse meu gerador eólico nesse dia é dada pela curva verde aí no gráfico superior à esquerda e esse gerador nesse determinado dia ele tinha vendido ele tinha um contrato de venda de energia cuja modulação e a gente vai entrar já já no que é essa modulação ela era flat e o total vendido era de 14 megamètres se a gente for olhar o preço o gráfico inferior agora à esquerda o que vai contar qual é a dinâmica da contabilização bom toda hora essa contabilização ela já é feita de forma horária na CCE e isso não vai mudar então toda hora é verificado bom o gerador tinha um compromisso de 14 megamètres na hora 1 do dia 20 quanto ele gerou ele gerou aqui mais ou menos 25 então ele gerou mais do que ele vendeu se ele gerou mais do que ele vendeu ele tem um excesso para ser liquidado no mercado spot de outra forma tem um excesso para vender no mercado spot então esse excesso ele ia dar para ele aí nessa hora mais ou menos uns 4 mil 4 mil reais aí nessa primeira hora na segunda hora ele ainda tem excesso de geração então isso também gera uma receita para ele no mercado spot e assim por diante até que chega mais ou menos vai iniciando o dia e a geração desse meu gerador foi caindo então chegou mais ou menos lá pelas 9 10 horas da manhã ele começou a produzir menos do que a quantidade que ele tinha vendido quando isso acontece esse gerador ele tem um déficit de geração em relação a quantidade vendida no contrato então ele passa em vez de ter uma receita ele passa a ter uma despesa no mercado spot perfeito e isso continuou ao longo do dia minha geração nesse dia por acaso chegou a quase zero por volta de 2 3 horas da tarde e ao final do dia o vento voltou a soprar e minha geração voltou a subir até que mais ou menos lá pelas 8 horas da noite eu voltei a ter excesso de geração em relação ao meu volume contratado o que significa que eu voltei a ter receita no mercado perfeito no gráfico aqui na linha vermelha eu estou mostrando para vocês o PLD de fato do dia então aqui a gente pode ver que o PLD ao longo da madrugada que corresponde ao patamar leve ele era mais baixo estava lá na casa dos 350 com o nascer do dia ele subiu um pouquinho e até que no patamar pesado ao longo do dia ele estava na casa dos 360 então o range desse dia do ponto mais baixo para o ponto mais alto foi mais ou menos de 11 reais por megawatt hora isso tudo agora se eu fizesse essa contabilização e olhasse só o agregado do dia que significa somar cada uma dessas barrinhas aqui eu teria tido um resultado nesse dia 20 de mais ou menos quase menos mil reais despesa de mil reais o que corresponderia a mais ou menos 2.9 reais por megawatt hora esse resultado aqui eu obtive nada mais do que dividindo os meus quase mil reais pela quantidade vendida através do contato então isso aqui é o que teria acontecido comigo no dia 20 de janeiro se eu tivesse no mundo por PLD por patamar agora se a gente for olhar pronto se a gente for olhar o que teria acontecido no caso do PLD horário já estar sendo utilizado seria isso que a gente vê na figura do canto superior à direita então a minha geração evidentemente não muda minha quantidade contratada também não muda mas o que a gente pode observar é o que mudou agora foi o comportamento do preço ou seja o preço de madrugada que era justamente a hora na qual eu estava com excesso de energia para vender ele foi menor do que o preço por patamar o preço horário foi menor do que o preço por patamar à medida que o dia foi raiando e o preço foi subindo até que às 5, 6 desculpa 3, 4 horas da tarde ele chegou no nível máximo e esse nível inclusive era mais alto do que o nível do PLD por patamar isso me causa um problema porque antes quando eu estava vendendo as minhas sobras eu vendia por um preço x aqui e agora eu vou estar vendendo essas sobras mais barato no caso da parte da tarde que eu estava comprando meus déficits por um preço que já era caro no caso do PLD horário eu passei a comprar ele por mais caro ainda então se eu for olhar isso de forma agregada no dia o meu resultado saiu de os menos mil que a gente tinha visto para algo em torno de menos 2.200 reais o que dá por megawatt hora um valor de mais ou menos 6.8 e se a gente for perceber então aquele range do dia que no PLD por patamar era de 11 reais agora passou para 40 aí vocês vão me perguntar o seguinte poxa mas então o PLD horário aparentemente é desvantajoso para esse seu gerador nem sempre isso aqui a gente olhou um dia só desculpa isso aqui eu estou trazendo para vocês agora o gráfico da mesma situação só que 4 dias depois no dia 24 de janeiro então olha como nesse dia o perfil da minha geração acabou sendo bastante diferente então de madrugada eu não gerei quase nada de madrugada eu não estava aguentando minha geração era zero ao longo do dia minha geração foi aumentando e ela teve um pico aí por volta das 3, 4 horas da tarde nessa situação aqui olha o que aconteceu eu quando eu tinha déficits eu tive no PLD por patamar eu comprei esses déficits por um preço mais barato do que aquele que eu vendi os meus excessos então nesse dia no caso do PLD por patamar o resultado do dia ele não foi negativo mas sim foi positivo eu passei a ter uma receita no mercado de curto prazo de mais ou menos 4,2 reais por megawatt hora se a gente fosse agora usar os PLDs horários para fazer essa conta isso teria sido meu benefício teria sido ainda maior por quê? porque justamente na hora que eu estou que eu estava sem gerar que eu estava comprando os déficits o preço horário foi ainda menor do que o preço por patamar e eu comprei os déficits mais barato do que no caso anterior e na hora que eu tinha excesso de geração eu vendi esse excesso por um preço mais caro do que no caso por patamar o range de preço aqui nesse dia inclusive foi menor do que o range do dia 20 o dia 20 tinha sido 40 esse dia aqui foi 24 e ainda assim eu tive um resultado positivo então o recado que eu queria passar aqui mostrando esses dois exemplos para vocês é o seguinte na verdade o impacto da mudança de patamar para o horário vai depender muito do perfil de produção de cada um dos geradores do perfil do PLD que a gente vai verificar e muito também dos compromissos que os geradores vão firmar através de contratos de todo modo apesar de ser uma questão que vai ter que ser verificada a gente a gente a gente trouxe aqui nessa tabela um grande resumo bastante simplificado mesmo de quais seriam as tendências pelo menos as tendências iniciais para os nossos diferentes agentes do mercado então as hidrelétricas elas a primeiro a primeiro momento elas levam uma vantagem no PLD horário por quê? porque elas têm a capacidade de controlar sua produção e se eu tenho a capacidade de controlar minha produção isso vale especialmente para a PCH fora do MRE e se eu tenho capacidade de controlar minha produção a partir do momento que eu souber qual é o PLD do dia seguinte como o Novaes explicou para a gente eu já posso me programar para então tentar produzir mais nos momentos de PLD mais alto e produzir menos nos momentos de PLD mais barato para as usinas hidrelétricas que participam do MRE essa vantagem competitiva vamos chamar assim ela é diluída um pouco para as termelétricas o resultado pode ser benéfico pode ser positivo pode ser negativo e aí a gente trouxe aqui duas situações por exemplo ela uma termelétrica no momento que ela falhar ela pode acabar falhando por azar justamente no momento de PLD mais alto aqueles picos de preço ali que o Novaes até mostrou para a gente e nesse caso ela teria que recomprar no mercado de curto prazo energia um preço mais caro do que ela teria no caso do PLD por patamar por outro lado também como o Novaes explicou para a gente as restrições técnicas dessas termelétricas elas passam a ser consideradas na programação do despacho no caso de eólicas e solares ou outras fontes cuja a produção não é controlável ou seja ela depende de um de um fator externo e alheio ao controle do agente no caso vento e sol isso essa falta de controlabilidade da produção aliado agora a maior dispersão do PLD que como a gente viu deve acontecer isso aumenta a percepção de risco desses agentes no caso do consumidor ele deve sentir um impacto no encargo de serviço do sistema que ele paga a nossa expectativa é que esse encargo deve ser reduzido à medida que eu aproximo mais o mundo comercial da operação real do sistema e isso esse segundo bullet é importante especialmente agora que a gente vai entrar num momento de maior liberalização do mercado é que com a melhor sinalização de preços eu consigo dar mais oportunidade para o consumidor de fazer o que a gente chama de resposta pela demanda ou seja se no limite num dia chegarmos ao ponto onde nós eu o Novaes e vocês formos livres e pudermos reagir a preço a gente pode optar por exemplo por não lavar louça ou não lavar roupa num momento no meio da tarde onde o PLD está mais alto e deixar para fazer isso de noite ou de madrugada com o preço mais baixo de modo a reduzir nossos custos com energia elétrica e por fim para uma comercializadora o aumento de risco sempre é de até certa forma bom porque dá a ela oportunidade para desenvolver e vender novos produtos para os agentes bom então o que eu queria o recado que eu queria deixar aqui com esse slide é que vai haver e vai ocorrer pelo menos inicialmente um aumento da percepção de risco e isso vai levar os agentes a adotarem algumas estratégias que hoje em dia já existem mas que vão passar a ser mais relevantes entre elas a estratégia de modulação dos contratos todo contrato de energia hoje em dia ele tem uma modulação definida no caso do ACL são os agentes negociando essa modulação entre si mas até hoje pelo fato do preço variar muito pouco ao longo do dia essa cláusula ficava talvez eu não vou dizer negligenciada na palavra não é essa mas não era dada a devida talvez tanta importância para ela e isso vai mudar para quem não sabe a modulação do contrato nada mais é do que a maneira como eu distribuo a energia contratada ou seja o volume que eu estou comprando e vendendo ao longo das horas do dia isso é o análogo ao que a gente chama da sazonalização do contrato que é a maneira como eu distribuo o volume contratado ao longo dos meses do meu contrato perfeito então eu trouxe aqui na figura a esquerda o canto superior esquerdo eu tinha feito aquela primeira análise lá no início da apresentação com um contrato flat perfeito que são as barrinhas laranjas eu poderia ter negociado com o meu consumidor uma modulação diferente e eu poderia por exemplo ter adotado uma modulação que seguisse tivesse mais de acordo com o perfil esperado da minha geração então se eu conheço minha usina e eu verifico que o perfil meu de geração ao longo do dia é mais ou menos esse aqui que eu verifiquei lá no dia 20 ou seja geração maior ao longo da madrugada e do início da noite e menor ao longo do dia eu poderia ter distribuído o meu compromisso de forma diferente por exemplo seguindo o meu perfil esperado e aí eu faria algo como mostra essas barrinhas em cinza aqui e qual o impacto que isso teria tido no resultado vocês lembram que a gente tinha visto que o resultado com a modulação flat barras laranjas eu tinha tido um resultado de menos uma despesa no mercado de curto prazo nesse dia de aproximadamente 6.8 reais por megawatt hora se eu tivesse modulado o meu contrato diferente seguindo agora as barras cinzas essa minha despesa teria sido reduzida significativamente pra 1.400 reais de menos 2.2 pra menos 1.4 mil reais o que equivaleria a 4.4 reais por megawatt hora ou seja simplesmente o fato de eu entortar de eu mudar um pouquinho a maneira do meu compromisso horário reduziu a minha despesa nesse dia específico em quase 35% o que aconteceria agora se a gente olhasse não só um dia específico mas se a gente olhasse agora o mês inteiro de janeiro então esse gráfico aqui de cima ele vai mostrando a exposição hora a hora exposição hora a hora são as compras e vendas de excessos e déficit de geração no mercado de curto prazo aqui considerando já o PLD horário ao longo de cada uma das horas do dia de janeiro então no início do mês eu tive uma geração pior e aí eu tive bastante despesa depois eu recuperei um pouco dessa despesa no meio do mês minha geração caiu e eu passei a ter despesa de novo no final do mês mas somando tudo no mês de janeiro eu teria uma exposição aí um resultado negativo de 7.9 reais por megawatt hora se eu tivesse agora modulado meu contrato de acordo com o perfil esperado da minha geração essa despesa no mês teria caído para 6.4 reais por megawatt hora que representa uma redução de 20% aí da despesa do gerador então evidentemente isso aqui eu já fiz PLD horário como a gente viu se o PLD horário implica em mais variabilidade de preço isso implica em maior percepção de risco para os agentes e isso implica em um primeiro momento uma percepção de uma precificação de contratos diferentes evidentemente se eu vendedor tenho uma percepção de risco maior eu vou precificar isso daí no contrato e vou cobrar do meu consumidor para tomar para ele esse risco lembra que o consumidor em geral eles preferem contratos flat e ele vai preferir um contrato flat claro em vez de um contrato que segue o perfil do gerador e que pode não ter nada a ver com o perfil de consumo ao qual ele de fato tem então eu trouxe aqui um slidezinho para vocês falando como é que em geral os agentes fazem o agente vendedor ele faz essa precificação do risco isso é um estudo que eu até gostei de ressaltar chega muito para a gente lá na PSR a gente trabalha bastante por isso e a gente trabalha muito em função agora da sinergia que a gente tem na empresa entre a consultoria e o desenvolvimento de ferramentas analíticas então a partir dessas ferramentas analíticas a gente consegue fazer uma série de projeções que como a gente vai ver são importantes para fazer essas análises e a gente consegue apoiar então os geradores na tomada de decisão ou nas estratégias de compra e venda deles então como é que eu faço para fazer uma precificação de risco eu não quero eu posso olhar o passado claro mas em geral eu não quero olhar o passado porque o que me importa é o futuro dado que o passado já aconteceu esse aqui então nada mais é do que aquela figura de janeiro e o que o meu agente faria seria o seguinte bom eu vou tentar projetar agora o que eu vou esperar vamos supor para fevereiro supondo por exemplo que eu quero vender um contrato de venda de energia para fevereiro desse ano perfeito então eu faço a projeção essa projeção ela vai depender de basicamente duas variáveis um é a projeção de preços no mercado de curto prazo dois é e é a projeção da minha geração da minha usina então eu faço essa projeção e vamos supor que eu meu valor esperado em geral na nossa na IPSR a gente trabalha tudo isso de forma estatística então a gente procura trabalhar com distribuições de probabilidade de cada um desses resultados que a gente analisa e eu posso ter feito um exercício desses e cheguei a conclusão de que o valor esperado se eu modular o meu contrato pela geração esperada é aí de uma despesa em fevereiro de 5 reais por megawatt hora porém se eu modular o contrato flat essa minha despesa aumentaria eu teria um valor esperado de 10 reais por megawatt hora então nesse caso se eu fosse um agente que está tomando a decisão olhando o valor esperado dos meus resultados da minha análise eu diria para o consumidor que eu vou cobrar para ele então um prêmio de 5 reais por megawatt hora para assumir o risco de produção e para entregar para ele um contrato de venda de energia com modulação flat eu poderia ser mais conservador e poderia em vez de tirar uma estimativa baseada no valor esperado eu poderia tirar uma estimativa baseada em uma outra métrica de risco e aí eu teria por exemplo uma estimativa conservadora que em fevereiro eu teria uma despesa de 7.5 reais por megawatt hora na geração esperada ou uma despesa de 15 reais se eu estivesse considerando o contrato flat nesse caso aqui um agente mais conservador então cobraria um prêmio de risco de nesse caso de 7.5 reais por megawatt hora então no final do dia o que a gente espera que no início da implementação do preço horário à medida que os agentes vão se adaptando o preço de energia de repente vai ter uma alta pequena só que no médio prazo isso vai levar a uma dinâmica interessante porque a competitividade dos agentes e a competitividade do mercado vai levar eles a buscarem soluções cada vez mais inovadoras e cada vez mais eficientes para tentar baixar o preço evidentemente se eu sou gerador e consigo entregar o que o consumidor precisa por um preço mais baixo eu ganho mercado eu ganho mercado eu ganho mais dinheiro e é isso que todos eles vão tentar fazer certamente é isso que acontece no mercado competitivo então à medida que o preço agora vai passar a refletir de forma mais correta a operação real do sistema o mundo físico isso vai gerar nos agentes um drive para adotar cada vez estratégias mais inovadoras para de fato poder entregar energia para o consumidor de uma forma por um preço mais barato e resolvendo de fato os problemas que existem no setor elétrico de oferta e demanda uma dessas estratégias que a gente já vê os agentes adotando e estudando no mercado isso também é outro tipo de trabalho que chega bastante para a gente na PSR é a estratégia de diversificação de ativos de geração então o que é isso? se eu sou um gerador eólico eu posso procurar analisar o que vai acontecer se eu em vez de só ter eólica no meu portfólio de geração eu tiver por exemplo uma solar e esse gráfico aqui está mostrando exatamente isso isso aqui mostra o perfil de geração de um portfólio composto pela minha eólica essa aqui é exatamente eólica que eu usei nos exemplos até agora se eu introduzisse a ela uma quantidade X de energia solar então o que vocês podem perceber é que como a complementariedade entre essas fontes no período crítico para mim gerador eólico que era justamente ao longo do dia onde a minha geração verificada foi mais baixo eu poderia complementar essa geração com geração solar porque de dia justamente que a geração é eólica é solar desculpa acontece e isso permite a composição dessas duas tipos de geração permite eu ter uma redução na variabilidade total da minha geração então só para vocês terem uma ideia ao longo desse período aqui de janeiro eu fiz uma contazinha aqui se eu tivesse o portfólio se eu tivesse só a minha eólica eu teria uma percepção de variabilidade de geração e aí variabilidade entenda como desvio padrão dividido pela média de mais ou menos 90% se eu fizesse um portfólio eólico solar essa volatilidade de geração teria caído para algo em torno de 58% então isso permite o que? eu tendo eu tendo uma percepção de risco menor vai permitir eu vender o meu produto flat por exemplo se é isso que o meu consumidor quer por um preço mais barato adotando simplesmente uma estratégia de diversificação de portfólio vamos ver como é que isso teria ficado no nosso exemplo então a gente tem aqui em cima exatamente o que a gente viu até agora que foi o meu portfólio eólico exclusivamente eólico no contrato flat eu teria o resultado em janeiro de menos 7.9 se eu agora introduzisse a minha solar e aqui eu só fiz um ajuste de modo que a energia da solar a energia do portfólio como um todo solar e eólico ele é a mesma do portfólio só eólico só para a gente poder ter as coisas comparáveis eu teria com o portfólio eólico mais solar teria tido uma despesa em janeiro de menos 2.8 reais por megawatt hora o que representa uma redução de 65% em relação ao meu portfólio exclusivamente eólico então o recado que a gente queria passar aqui é que por mais que no curto prazo a gente possa ter um aumento pequeno de preços derivado muito em função da maior percepção de aumento de risco pelos geradores especialmente os geradores renováveis o preço horário ele deixa mais transparente também a capacidade de cada uma dessas fontes de de fato atender as necessidades do consumidor final em acordo com a operação real do sistema com a produção de fato de energia elétrica e a gente acha que isso daí evidentemente vai estimular então os agentes dentro de um mercado competitivo a serem mais eficientes e serem inovadores para adotar soluções como essa aqui que a gente viu certamente outras vão surgir para poder reduzir o preço de venda de energia elétrica com isso tudo a gente espera que o mercado vai se estabilizar em preços talvez aí até nos níveis que a gente vê hoje em dia e por fim isso tudo parece ser um pouco complexo para a gente e parece um pouco fora da nossa realidade pelo menos a realidade nossa como pessoa física mas eu queria trazer aqui que essa questão de preço horário não preço horário não é algo vou até chamar isso de um bicho de sete cabeças assim na Inglaterra o preço de spot ele é formado não horário mas ele é formado a cada 30 minutos e o interessante de lá é que como o mercado da Inglaterra é 100% livre o que significa que nós consumidores pessoas físicas também podemos comprar diretamente dos geradores ou dos comercializadores escolher nosso provedor de energia da mesma forma que a gente opta por um provedor de internet por um provedor de telefone celular a gente pode também ficar exposto e a gente faz essa gestão de riscos a esses preços essa variabilidade de curtíssimo prazo dos preços então por exemplo aqui que eu trouxe para vocês no canto eu trouxe para vocês as tarifas isso aqui é um print screen de alguns produtos que uma comercializadora inglesa chamada Octopus Energy disponibiliza para os consumidores pessoas físicas deles perfeito então esses aqui são três produtinhos que eles têm dos quais a gente poderia optar se a gente morasse lá um ele chama de Super Green Octopus que basicamente isso aqui tem a ver com o fato de eu garantir que o consumidor está comprando de energia renovável mas eu queria que vocês se atentassem para os dois à direita do centro e da direita no do centro ele me oferece um contrato que ele chama de 12 meses fixo que significa o que eu consigo com ele eu e a comercializadora travamos o meu preço de energia elétrica pelos próximos 12 meses então se eu sou um gerador que não estou interessado no mercado de energia elétrica não quero correr nenhum risco eu posso assinar esse contrato com eles e eu estou com a minha tarifa fixada pelos próximos 12 meses porém para os consumidores que tem uma visão uma percepção de repente do que o preço da energia vai cair lá na frente ou que eles podem de certa forma prestar atenção no mercado e adaptar a sua demanda eles oferecem o que eles chamam de flexible octopus e isso aqui basicamente é uma tarifa que é setada mensalmente e todo mês ela é setada para o mês todo mês ela vai ser corrigida de acordo com o que acontecer no mercado no mercado spot de energia e mais ainda então o que eu queria mostrar aqui para vocês é que lá na Inglaterra o próprio consumidor pessoa física ele já é capaz de fazer sua gestão de risco gestão de energia exatamente igual a gente está começando a migrar o mercado para fazer aquilo e lá o mais interessante aqui eu falei com vocês que esse flexible ele era justamente uma tarifa que variava mês a mês mas eles ainda tem o que eles chamam de innovative tariffs ou tarifas inovadoras que dentre elas isso aqui eu achei interessante uma delas é focada em pessoas que tem carros elétricos e querem abastecer os carros elétricos com energia renovável mas enfim isso aqui foi só um detalhe que eu achei interessante mas eu queria fixar para as duas de cima que elas permitem não só o consumidor agora a estar exposto a preços variáveis mas preços que variam no caso do produto número 2 Octopus Tracker dia a dia ou seja todo dia eu vou ver um preço diferente para a minha energia elétrica e mais ainda ele tem o que ele chama do Agile Octopus cujo preço é setado não dia a dia mas ele é setado a cada de 30 em 30 minutos então esse aqui de fato o consumidor que quiser fazer a gestão acompanhar seu custo com energia com mais afinco mais de perto ele pode optar por esse plano e aí ele vai perceber a diferença de preço de 30 minutos então ou seja aqui a gente está começando a expor os agentes ao preço horário lá na Inglaterra por exemplo os agentes pessoa física já podem se expor a preços com intervalo de 30 minutos então isso aqui é um pouquinho do que eu queria trazer com relação aos impactos no mercado para vocês ainda tem evidentemente a gente poderia ficar falando aqui horas e horas mas eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo bom pessoal você pode passar um slide por favor Ed agora está na sua tela vamos lá só para concluir então a gente repete um dos nossos primeiros slides o que a gente gostaria que vocês levassem de tudo isso que a gente falou as motivações e razões para implementar o preço horário no Brasil é ganho de eficiência e aproximar o mundo físico e o mundo comercial que nesse processo a gente tem diversos ganhos diversos aprimoramentos padronização dos processos automação dos processos nessa modernização e que existirão impactos em toda a cadeia e os agentes tem que fazer sim o seu dever de casa dado que tanto eu quanto o Edmundo falamos mais do que a gente tinha planejado a gente tem essa sala reservada no Zoom até as 5 a gente vai continuar vamos continuar por mais 20 minutos Ed respondendo as perguntas estão bastante interessantes eu estou isolado em casa eu não tenho muito onde ir Rodrigo não tenho muito mais o que fazer e eu também e como as perguntas estão muito interessantes a gente convida a todos que ainda estão aqui que puderem ficar que acompanhem as perguntas quem não puder o vídeo vai ser disponibilizado caso vocês tenham outros compromissos de trabalho outras reuniões remotas e vamos tocar o barco Edmundo vamos Rodrigo antes de mais nada eu vi que no chat muita gente perguntou onde a gente disponibilizar essa apresentação e o vídeo eu entendo me corrija se eu tiver errado que a vídeo vai ficar disponível no YouTube e a gente vai disponibilizar o link através das nossas mídias sociais Instagram LinkedIn no site e a apresentação a gente vai disponibilizar também para ser baixada no LinkedIn e no site correto? isso fiquem ligados nas nossas mídias vai ser tudo divulgado lá perfeito Rodrigo outra coisa a gente consegue fazer aquele consegue logo agora antes do QN porque isso eu fiquei interessado também vamos começar então com mais uma enquete só para a última enquete do dia e depois a gente vai para as perguntas vamos lá e essa aqui está Joe Biden e Donald Trump está acirrada mais 10 segundos para eu votar que eu estou fechando os Estados Unidos vai ser uma coisa vai voltar agora quando acabar esse negócio do Covid vai estar em cima da hora para as eleições vai ser vai ser um mercado vai ser interessante bom vamos lá é tá não chego nos resultados 57% acham que vai ser postergado 43% acham que entra em 2021 vamos para o QN legal vamos ver aí o que vai acontecer então finalmente Rodrigo você preferir deixa eu ver aqui vou abrir o chat aqui peraí abre aí caramba tem muita pergunta opa peraí temos um convidado aí não peraí eu fiz eu fiz peraí deixa eu ops desculpa pessoal eu posso responder uma pergunta já rápida desculpa a gente tem bastante pergunta aqui às vezes algumas são extensas então a gente vai demorar um pouquinho para ler mas tem uma pequenininha aqui é feita a análise por ser VAR ela é do Rômulo deixa eu ver como eu não estou conseguindo ver direito Rômulo Ristow Ristow desculpa se eu pronunciei seu nome errado eu entendo que a análise de risco então na verdade a análise de risco a gente que está fazendo ela ele é livre para escolher a métrica que ele quiser na PSR a gente trabalha muito com duas métricas das quais a gente gosta muito a primeira é o VAR o VAR é muito conhecido no mercado e a outra é o CEVAR e a gente gosta também de olhar o CEVAR porque o VAR basicamente ele vai me dar um valor único com o qual eu tenho por exemplo 95% de chance se eu estiver trabalhando com 95% de confiança de ser excedido e 5% de chance de não ser excedido só que ele não me diz nada do que acontece com o meu fenômeno se eu estiver olhando agora aqueles 5% eventos ruins e o CEVAR ele dá a oportunidade para a gente também de verificar depois a gente pode entrar em mais detalhes de como funciona essa métrica mas basicamente ele é uma lupa do que aconteceria naqueles cenários que a gente considera muito ruins ou indesejáveis para o nosso problema então em resposta tanto faz a gente usa o VAR ou o CEVAR e aí depende da aplicação com a qual a gente está trabalhando eu voltei aqui um pouquinho no início Ed a primeira pergunta não tem alternativa sentado no escritório podcast é assunto sério concordamos é muito sério mas pode ouvir como lhe for mais confortável ouvir todos os energycast obrigado obrigado legal que você gostou tem uma aqui o Rodrigo do Rafael Ferreira grande Rafael Ferreira um abraço para você Rafael será que a inserção de baterias pode compensar para uma eólica ou unidade fotovoltaica já existente quer que eu nas nossas avaliações bateria ainda tem um custo bem alto o que a gente já observou é que os agentes que tem capacidade de modulação da sua carga ou produção como por exemplo teve já que levantou a possibilidade de uma PCH fora da MRE sim esses tem uma uma grande chance para capturar valor mas para bateria a gente ainda não viu essa viabilidade nos nossos análises a gente acha que em termos de estabilização de geração faz todo sentido total sentido é puramente ainda uma questão de custo de custo de se implementar a bateria vis-a-vis as vantagens de benefício que ela traz mas de novo com o preço da bateria caindo do jeito que estão a gente entende que eventualmente isso vai acontecer isso vai se tornar viável economicamente tem uma pergunta aqui inusitada da Joíris Rodrigo quantos anos você tem estou chocada 26 e é inclusive muito interessante porque quando eu estava fazendo essa apresentação as duas timelines que eu mostrei elas vão exatamente do momento onde eu entrei no ensino fundamental foi 1998 primeiro período até 2017 quando veio a consulta pública tem certeza que eu estava me formando na faculdade então aí tem o D100 e a minha vida acadêmica tem uma correlação positiva muito grande Rodrigo deixa eu ver outra aqui do Paulo Ramos Paulo Ramos da Paradigma um abraço para você Paulo Olá minha pergunta é sobre térmicas onde muitos usam gás com a Covid-19 e sinalização de abertura do mercado de gás postergada o Unit Commitment nada muda? Unit Commitment nada muda se a gente entendeu se eu entendi bem a pergunta o Unit Commitment ele é muito mais uma restrição uma restrição física de por exemplo de forma bem genérica eu poder ligar e desligar uma usina e eu não poder fazer isso com a flexibilidade que eu bem entendo então não é que nem desligar uma televisão que eu ligo e desligo ela a hora que eu bem entendo e ela responde rápido então se eu entendo bem isso não vai afetar e aí se eu estiver errado isso não deve afetar em nada a questão do Unit Commitment porque de fato o problema técnico físico das usinas não é alterado com o preço de gás mais alto mais baixo algum tipo no melhor do meu entendimento o que foi o grande a grande mudança relativa a esse tópico específico não foi nem a adoção do Unit Commitment mas sim a adoção do horizonte de programação da operação que é feito a cada dia então antes você tinha um modelo que era rodado semanal e agora você tem um modelo a cada dia e aí por conta desse prazo de divulgar os resultados até as 16 horas que até foi um dos comentários que a gente recebeu algumas vezes tem atrasado e sido divulgado mais tarde é que é um complicômetro aí nessa nessa questão mas eu não no melhor do meu conhecimento eu não sei de mudanças não perfeito Rodrigo eu tenho uma pergunta aqui do participante estrangeiro Todd Wheeler e ele pergunta se o PLD é o mesmo que Locational Marginal Pricing quase se LMP são preços por por zona ou por barra nem por zona mas por barra é o mais correto que o nosso PLD é um preço zonal tal qual existe na Europa se você imaginar que cada país é uma zona ou então na Itália que tem 10 zonas se não me engano então o nosso é um preço zonal não é locacional a gente tem aqui também o Reger Itchikawa me perguntando se existe um gráfico para o submercado sul eu estou entendendo que aqui são os preços horários esses dados na verdade que eu usei de preço a CCA está divulgando então o NS divulga o CMO de 30 minutos então todo dia eles atualizam e você pode baixar o histórico a CCA está fazendo a mesma coisa com o PLD horário de todo modo eu antes de disponibilizar a apresentação eu vou botar no anexo o mesmo gráfico para sul sudeste sudeste já tem sul, nordeste e norte e nordeste também porque não estava ali ah no seu não tinha nordeste é no meu que não tinha mas eu vou colocar então para ficar com a informação consolidada mas de qualquer jeito já fica aí a informação de que esses dados eles são atualizados todos os dias quase tanto pela CCA quanto pelo ONS é só entrar no site deles e tem tudo lá tem uma pergunta também aqui do Walter Braga a exposição ao risco do agente vai ser muito grande o setor de seguro vai entrar no mercado isso é uma pergunta bastante interessante e a gente acredita que sim isso abre possibilidade para o setor de seguro entrar no mercado a gente inclusive conversou com algumas seguradoras e a impressão que a gente tem é que elas já estão começando a olhar esse novo mercado e já estão começando a estudar a possibilidade de oferecer produtos para o mercado então o que tudo indica sim tem uma pergunta aqui do Romulo da Fonseca PLD horário com rede sem rede sombra qual PLD a CCE usará na contabilização ou em que condições usará cada um PLD da CCE é calculado sem rede tá bom existem dois casos de 100 dois decks de 100 um deck que é usado pelo ONS com rede elétrica aí esse deck o ONS usa para programação da operação a CCE pega esse mesmo deck faz algumas modificações retira restrições conjunturais retira a rede elétrica roda esse caso e aí obtém o PLD tá bom que vai ser usado na contabilização deixa eu fazer aqui uma pergunta do Jairon Leal só confirmando quando você diz FLEC significa que os contratos são efetuados no ambiente regulado certo não quando eu digo contrato regulado quando a gente fala de contrato firmado no ambiente regulado ele de fato é firmado entre os geradores e as distribuidoras e a gente normalmente chama ele de contrato regulado ou contrato no ACR contrato no mercado livre a gente chama de contrato no mercado livre ou no ACL e ele é firmado entre os geradores ou comercializadoras e outras comercializadoras ou consumidores livres quando eu disse FLEC e se você se a gente voltar lá na apresentação é a maneira como a qual eu distribuo minha energia ao longo do tempo e ele chamou de FLEC porque justamente fica uma linha reta estável o que significa que eu como gerador ou eu como vendedor melhor colocando eu assumo o compromisso de entregar a mesma quantidade de energia em cada uma das horas do dia isso chama-se modulação FLAT existe também a sazonalização FLAT que é o mesmo princípio o mesmo conceito só que agora aplicado a meses do ano e não a horas do determinado dia teve aqui no Q&A não foi no chat a gente recebeu diversos comentários do Luiz Guilherme Camargo fazendo uma explicação bastante extensa sobre o despacho da termoelétrica e sobre toda aquela questão de remuneração dos custos da termoelétrica pelo preço de mercado sim a gente concorda com o que você colocou é realmente uma uma questão complexa e já respondendo algumas outras perguntas que vieram nesse tema isso não é uma uma coisa só do Brasil se vocês procurarem por exemplo por uplifts vocês vão ver que no operador da Califórnia o California ISO ou no PJM ou no mercado texano o Airquart tem vários pagamentos para inclusive na Colômbia e no Peru também pagamentos extras para aqueles custos não cobertos pelo preço de mercado então sim isso é uma uma questão presente em sistema de potência no mundo todo realmente é complicado remunerar esses custos o que a gente objetiva é o máximo possível internalizar tudo que aquilo tudo aquilo que não estava no modelo para que o modelo que é usado para calcular o despacho e o preço enxergue essas coisas e que isso sim possa ser remunerado da melhor forma possível de forma mais transparente o pouco possível espero ter respondido seu comentário e obrigado por ele Rodrigo temos uma pergunta aqui que eu acho que fica legal de repente explicar de novo porque pode ser na verdade a dúvida de outros a respeito das restrições operativas das térmicas rampa tempo mínimo não entendi muito bem estas restrições formam o preço do PLD horário ou não? a maioria delas não porque a gente faz para calcular o PLD aquela relaxação de fixar as variáveis binárias as variáveis inteiras que eu expliquei então quando você passa por um problema linear acaba que as termoelétricas que estavam em rampa ou que estavam atendendo ao seu mínimo optime mas que estavam na potência mínima elas acabam não formando o custo marginal então pode sim existir situações onde o CVU de uma termoelétrica é menor que o PLD daquela hora uma termoelétrica acionada é menor que o PLD daquela hora e aí é que existe toda essa discussão de titulação de despacho termoelétrico se ela está por mérito se ela está por inflexibilidade ou se ela está despachada por restrições de nível de comitima Rodrigo deixa eu nesse aspecto aí deixa eu tentar deixa eu explicar aqui para ver se eu mesmo entendi se eu estiver errado assim corrige tentar botar de outra forma de repente para os nossos ouvintes o preço marginal ele é dado pelo custo da usina que será utilizada que seria utilizada caso eu tivesse uma variação pequenininha extra na demanda então vamos supor que minha demanda é 100 se minha demanda variasse para 101 eu ia observar qual seria a próxima usina qual seria a usina que eu ia usar para atender esse resto de demanda e o preço do mercado seria dado pelo custo dessa usina correto o que acontece é porque existem algumas usinas com as quais que elas estão por exemplo em rampa por tempo mínimo com as quais eu não posso tomar a decisão eu não posso variar por exemplo a geração delas então nesse caso essas usinas que estão dentro dessas condições elas não vão formar preço porque elas eu não consigo variar a geração dela então para atender esse um meguinho aqui supondo que por exemplo a minha usina já está em rampa ou alguma coisa assim eu não vou usar essa usina com a qual eu não posso tomar nenhuma decisão eu vou usar outra e aí essa usina que está na rampa não vai formar preço se ela está nessa condição e uma outra usina qualquer que eu vou usar para atender esse meguinho é extra o custo dela é que vai formar o preço é isso ou eu entendi errado exatamente é isso obrigado estou aqui apresentando e aprendendo ao mesmo tempo vamos lá deixa eu ver outra aqui eu estou com uma aqui pode então não por favor o José Celso Marins falou a operação ótima das termoelétricas não contemplam despachos hora a hora e sim por períodos bem maiores como isso se encaixa como se encaixar esse tipo de fonte na precificação horária veja que o horizonte do D100 ele não é só de um dia ele é de vários dias então você consegue colocar restrições com períodos maiores lá no modelo e só complementando o meu comentário anterior das perguntas do Luiz sim a gente também concorda que o ideal é a gente fazer por exemplo um modelo de uma semana que tem por exemplo todas as etapas semi-horárias ou horárias se a gente conseguisse e juntando com essa pergunta do José faria todo sentido para melhor representar essas restrições Rodrigo eu tenho uma aqui que foi enviada pelo pelo Q&A e eu acho que como já são 4h45 a gente podia de repente ir ela e depois mais uma porque a gente tem que encerrar quase 1h45 já vocês acham que nesse cenário de maior risco aos geradores o mercado poderia se mobilizar para migrar para a formação por ofertas de preço e quantidade então a gente entende que pelo menos aí a minha opinião pessoal que isso pode vir a ser uma evolução natural do mercado de eletricidade o que acontece hoje é que o sistema ele é despachado pelo ONS e ele segue então o ONS é como se fosse o representante da versão a risco de cada um de nós dos agentes dos consumidores que então consomem fazem a demanda por energia elétrica quando a gente migrar para uma oferta de preços e quantidade se a gente eventualmente migrar o interessante disso é que a gente o preço ele passa a ser formado não só pelas expectativas de um agente um agente centralizado em relação ao que vai acontecer no futuro por exemplo em relação a demanda ou condições hidrológicas no caso aqui do Brasil mas pelo conhecimento de cada um e a previsão de cada um dos agentes que de fato participam do mercado então cada um dos seus agentes vai ser responsável desculpa estou tentando de outra forma o preço ele vai ser a formação do preço ele vai ser consequência da análise de risco de cada um dos agentes que participam do mercado análise individual de risco e eles vão fazer então as suas ofertas baseado na visão que eles têm em relação ao que pode acontecer com o futuro da mesma forma como é formado o preço por exemplo de petróleo o preço de milho boi gordo enfim qualquer outra comodity que é negociada mas o interessante disso é que a gente acha que no mercado por oferta de preço e quantidade aí cada gente passa a ser mais responsável a responsabilidade pelo preço e pela como é que eu vou falar assim pela projeção do futuro passa a ser dele e o preço é formado então pelo conjunto dessas projeções e conjunto dessas avaliações individuais de cada um dos agentes é só um comentário nessa questão aí o que se discute muito no Brasil e essa discussão ainda é incipiente mas o que se discute pelo menos no melhor do meu entendimento é que seria uma formação de preço por oferta mas o despacho continuaria sendo centralizado ao invés de você ter um modelo que vai dar por exemplo o valor da água para o operador despachar o sistema você teria um modelo por exemplo de 100 recebendo as ofertas de CVU de valor da água dos diversos agentes e aí você tem sim o operador central despachando o modelo com base nesses valores obtidos é diferente por exemplo do despacho por oferta que é outra discussão outro webinar eu tenho aqui posso encerrar com uma pergunta aqui é fogo amigo Gabriel Clemente se é fogo amigo eu estou vendo fogo amigo de várias pessoas da PSRD você está vendo isso pessoal qual o impacto do PLD horário nos contratos ACR existentes e eu vi essa pergunta de outras pessoas por isso que eu escolhi essa depende das cláusulas de modulação desse contrato e do tipo do contrato por exemplo contratos por disponibilidade alocam o risco na parte compradora contratos onde a modulação é pela geração alocam esse risco também na parte compradora ou no consumidor então tem que analisar contrato a contrato contrato de cotas também esse risco acaba ficando com a parte compradora mas o importante é que nesses contratos na ACR a modulação dos contratos já é bem definida então a única coisa que vai mudar é a questão do preço evidentemente mas a modulação e as regras de modulação já são muito bem definidas e no mercado livre como essas regras são a partir de negociação bilateral aí depende da interação agente vendedor com agente comprador antes de encerrar eu acho que uma pergunta muito rápida aqui mas que é importante também do outro do Manuel Buzetti é um outro outro ouvinte nosso estrangeiro ele fala can you please explain what patamar means means então patamar patamar is the same as load block algo acrescentar Rodrigo não essa era definição enfim bom gente a gente agradece todas as perguntas nós somos aqui ainda 184 participantes a gente realmente agradece de coração toda a interação que tem tem muita mensagem aqui a gente pede desculpa por não ter conseguido responder as perguntas todas só para vocês terem uma ideia nos últimos 10 minutos entraram mais de 40 perguntas de qualquer jeito a gente continua aberto na PSR responder as perguntas de vocês se vocês quiserem mandar e-mail para a gente ou algo assim nos procurar a gente está à disposição sempre para atender vocês então mais uma vez agradecer a participação de todos e falar que para mais informações vocês podem sempre acessar o nosso site e também no finalzinho da apresentação só para reforçar ela vai ser disponibilizada pelas nossas mídias sociais e a gente vai colocar também com alguns slides aí explicando um pouco mais sobre o que a PSR faz e os produtos que a gente disponibiliza para os clientes então com isso eu me despeço de vocês muito obrigado Rodrigo é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção obrigado pelo tempo de vocês se cuidem fiquem em casa e até a próxima qual é qual é a próxima data do próximo semana que vem às 15 horas sobre mercados da América Latina também na segunda-feira da semana que vem perfeito então nos vemos lá pessoal mais uma vez muito obrigado e uma boa tarde a todos obrigado pessoal vou encerrar aqui Ed vai lá até a próxima Obrigado.